Oi gente tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E continuando com a nossa hashtag suculenta do dia A escolhida de hoje é a codonante carnosa Ela é muito bonitinha, eu estava com muita dúvida na identificação dela Mas eu esperei ela dar esse botãozinho de flor E a florzinha foi fundamental para que eu descobrisse e tirasse a dúvida Já que muitas pessoas tinham me falado que era o colar de lentilhas Ela é muito parecida, mas na realidade são plantas com classificações diferentes Mas essa daqui não é o colar de lentilhas Ela é a codonante carnosa E ela é da família das generaciais E essa plantinha pessoal eu ganhei Ela é lá de Peruíbe, que no final do ano eu passei minhas férias lá Então ela dá esses galinhos aqui Nos galinhos tem várias raizinhas Essa plantinha aqui estava juntamente com uma bromélia Ela estava no meio da bromélia Ela tem umas folhinhas bem arredondadas Elas são gordinhas E também tem uns pelinhos nela Ela é a veludada, ela é bem bonita Ela é bem bonita Ó, tá vendo? A folha é bem gordinha, como vocês podem ver aqui Ela é bem tarnudinha Depois da florzinha que ela é polinizada Ela dá essa bolinha aqui que são cheios de sementes Olha, a bolinha até bonitinha Tá cheia de semente Aqui tá vendo? Ela tá brotando Ela já tá com vários brotinhos, tá vendo? Eu plantei ela numa terra misturada com casca de pinos Ela tá crescendo aqui, tá vendo? Mas, o que foi melhor pra descobrir a classificação dela mesmo Foi a florzinha Essa florzinha é bem delicada, tá vendo? Ela é bem bonitinha Branquinha E ela tem um perfume bem suave Até bem gostosinho E aí pessoal, como eu ganhei ela Ela veio com duas bolinhas dessa de semente Aí pra fazer uma experiência até Antes de gravar o vídeo pra vocês Eu estourei essa bolinha num papel toalha Esperei secar as sementinhas E depois simplesmente eu joguei nesse vaso aqui, ó E acabou nascendo praticamente acho que tudo, tá vendo? Então eu tô cuidando dessas novas mudinhas Pra poder ter bastante muda dela Que todo mundo acabou gostando A minha mãe, a minha avó Todo mundo achou ela muito gracinha Que ela é bem diferente mesmo A folha dela já chama bastante atenção Porque ela é aveludada, bem redonda A bolinha também é decorativa, bastante ornamental E a florzinha também Então essa planta é muito interessante E ela é toda linda, né pessoal Desde as flores, sementes e de folhas também Então eu achei muito interessante Porque ela é uma suculenta bem diferente E eu resolvi, né Falar um pouco sobre ela Já que não é todo mundo que conhece E quem acaba conhecendo Acha que ela é o colar de lentilha Mas sendo que ela é uma outra planta Então vamos falar um pouquinho sobre ela, pessoal A codonante carnosa É uma planta epífita Perene E são adequadas para o cultivo em vasos pendentes São plantas com hastes finas De até 2 metros de comprimento Pouco ramificados E sem exceder os 50 centímetros de altura À medida que seus caules crescem Eles ficam pendurados Pode ter um crescimento rastejante Ou suspenso Ela é perene Epífita Suculenta E pendente Então como vocês podem ver aqui Conforme ela vai crescendo Os galinhos dela ficam bem grandes E eles vão ficando pendentes Então a minha ideia, pessoal É depois que ela crescer um pouco mais Esses galinhos novos Essas brotações novas Eu quero plantar ela num outro vasinho E deixar ela pendente Aí ela vai ficar bem bonita Eu vou colocar algumas fotos aí Para vocês terem uma ideia De como que ela fica linda pendente Como eu disse para vocês As folhinhas delas são pequenas Lanceoladas Carnudas Verdescuras E alternadas As flores são pequenas Brancas Brancas E medem cerca de 1,5 a 2 cm E se formam nas axilas das folhas Como eu vou mostrar aqui para vocês Tá vendo? As flores depois de polinizadas Geram frutos tipo bagas redondas De coloração verde E ao amadurecer Passam a ter a cor laranja brilhante E persistem por longo tempo na planta E surgem no verão Essa planta pessoal Ela é nativa do Brasil E da região da Mata Atlântica Por isso mesmo Ela gosta de luz solar filtrada Por folhas das árvores Ela não suporta a luz direta do sol Principalmente nas horas mais quentes do dia Entre 10 e 17 horas O solo deve estar sempre úmido Mas não encharcado Você pode regar dia sim ou dia não E com maior volume na época do calor Ela aprecia clima quente e úmido Pois ela é uma planta tropical e subtropical Ela não tolera temperaturas menores do que 13 graus A poda não é necessária Porém poderá ser feita Se desejar conter o crescimento descontrolado da planta Ou se não Fazer novas mudas Já que é só você cortar os galinhos com raízes Que você já terá uma nova planta Aqui está vendo? Eu fazendo o vídeo E a abelhinha já está fazendo a polinização aqui da florzinha Que legal Ao vivo para vocês pessoal Para ver como ela é cheirosinha E ela atrai os insetos Para fazer a polinização dela Está vendo? Ela aqui já foi polinizada E com certeza ela já vai gerar esse frutinho Começando a ser verde E depois laranjadinho Como é esse daqui Que vocês estão vendo aqui no cantinho do vídeo Porque essa plantinha Eu estou adaptando ela ainda Como eu trouxe de peruíbe Ela estava na sombra Numa bromélia Eu plantei ela aqui nesse vasinho E estou cuidando ela dentro de casa Então eu estava até com medo Dessa florzinha aqui não ser polinizada E não gerar o fruto de sementes Mas agora gravando esse vídeo para vocês Todos estão de prova Que ela está sendo polinizada Então agora a minha preocupação já passou O solo deve ser rico em matéria orgânica Com boa drenagem E manter sempre úmido Por ser uma planta com hábito epífito Pode ser usado substrato próprio Para esses tipos de planta No caso como eu disse para vocês Eu usei terra misturada com casca de pinos Mas a minha intenção É de quando ela crescer um pouco mais Eu usar um substrato mais fibroso Como esse daqui Já a adubação pessoal As raízes dessa planta São bem frágeis E podem ser queimadas Por essa razão Use regularmente o fertilizante foliar Em dose menor Diluído em água Ou se não Você também pode usar Um adubo de liberação lenta Eu geralmente uso o Forte Coat Ele dura de 3 a 5 meses Dependendo da duração Da adubação que você compra Eu geralmente já compro a de 5 meses logo Para ficar despreocupada E ele é bom porque eles são bolinhas Eles são de liberação lenta É só você jogar um pouquinho no vasinho E é bom também Que ele não queima as plantas Como o outro adubo No caso se você for comprar O NPK 10-10-10 Na forma granulada Você precisa tomar cuidado Para não colocar perto Do caule da planta Geralmente esse adubo A gente coloca sempre na beiradinha Do vaso Bem distante da planta Para não acontecer De queimar Então por isso que eu prefiro Esse adubo da Forte Coat Porque não tem problema Tá pessoal Ela é uma planta Que tem raízes aéreas E em seu ambiente natural É comum ver nas árvores Nas residências Fica muito bonita Em cestas e jardineiras suspensas E em jardins verticais De forma isolada Ou fazendo composição Com outras plantas Como orquídeas e bromélias E realmente pessoal Essa aqui que eu falei para vocês Ela estava Toda em volta de uma bromélia E ela estava muito linda E o que me chamou a atenção Foi realmente as bagas Da semente laranja Que eu achei que era A semente da bromélia Aí quando eu cheguei mais próximo Foi que eu vi Que se tratava de uma outra planta E aí eu fiquei apaixonada Por conta da beleza completa dela Das suas folhinhas Da sua baguinha De sementes E a florzinha Que eu nem conhecia ainda Mas acabei conhecendo Aqui na minha casa E eu estou muito feliz A propagação dela Pode ser feita por sementes Da baguinha Que eu já mostrei aqui para vocês E mostrando também Que ela germina Mas vou continuar cuidando Para ver se ela vai para frente Você também pode fazer Por divisão da planta Já que ela solta vários galhos Ou se não por estaquia Ou seja Você corta um pedaço Desses galhinhos Verifica se tem a raizinha E aí você já terá Uma nova muda dessa planta Tá pessoal Mas eu achei super interessante Estar trazendo para vocês E também tirar dúvida Tanto a minha Como de outras pessoas Também que estavam me ajudando Na identificação dessa planta Mas que graças a Deus Eu acabei descobrindo E foi até uma pessoa Do meu Instagram Que acabou me ajudando Na identificação dela E eu quero mandar um beijão Para a Mag Batista 2 Lá do meu Instagram Que foi ela que me ajudou Na identificação Dessa linda plantinha A Codonante carnosa Que eu estava muito tempo atrás Para achar essa identificação Pelo menos tirar a dúvida Né pessoal Já que a maioria das pessoas Achava que era o colar de lentilhas Ou o nome científico A Peperomia Roduntifolia Mas graças a Deus Agora a gente já sabe Identificação E eu já pude trazer aqui Para vocês Aqui no hashtag Suculenta do dia Mas então é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha Comentem E se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau